Pra muita gente, a vida é só um grande pontapé na uretra. E às vezes, quando você chega em casa, depois de passar o dia inteiro levando pontapé na uretra, só quer assistir um programa com gente boa, agradável, que se ama, em que você sabe que não importa o que aconteça, em 30 minutos, tudo dá certo no final. Porque na vida real, eu já te falei aquele negócio da uretra. Sabe qual é o meu problema? Não sei dizer não pras pessoas, quero que todos gostem de mim. Eu sou uma piada. Se o livro não for bom, serei uma piada para sempre. Todo mundo acha que eu estou acabando. Ah, eu fico sentado, reclamando a maior parte do tempo. E o que deixaria você feliz? Bom, terminar minhas memórias, eu acho. Só isso? Mas nisso eu posso te ajudar. Pode? Quer dizer, vai querer? Vai ter que passar muito tempo comigo, talvez fique cheia de mim. Talvez por ser magra, ou talvez por ser bonita, está acostumada a ficar impune em tudo. Mas eu quero que saiba que as suas ações afetam os outros e que eu te odeio. E você é uma pessoa horrível. E não é por você não entender que é uma pessoa horrível, que vai deixar de ser uma pessoa horrível. Você me acha bonita? Você sabe qual é o problema das pessoas? É que elas só querem ouvir o que elas acreditam. Nunca querem ouvir a verdade. Ele está certo, eu não sirvo para nada. Viu? É só dizer uma coisa várias vezes para alguém que a pessoa acaba internalizando a coisa. O sistema funciona. Olha, eu sei que você não é de ajudar as pessoas, mas... O quê? O Todd mora de graça na minha mansão. Eu sou a Madre Teresa particular dele. Mas você deixa ele ficar aqui porque você é bonzinho ou porque morre de medo de ficar sozinho? Isso é loucura. Eu adoraria ficar sozinho. É tudo o que eu quero. Eu não tenho trabalho, não tenho perspectiva. Ô, Jack, shh, shh. Legal, Bolt, quieto, quieto, quieto. Sabe que eu fiquei magoado, mas eu percebi que você é assim. Eu acho que eu só preciso parar de esperar que você seja uma boa pessoa. E aí eu não fico magoado se você não for. Na verdade, eu não me importo mais com o que o mundo pensa de mim. Eu só odiava ler aquele livro porque eu detestava imaginar que era assim que me via. Porque eu acho que me conhece melhor que todo mundo. A minha pergunta é, você acha que é tarde demais para mim? Eu preciso que me diga que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que posso ser egoísta, narcisista, autodestrutivo, mas debaixo de tudo isso, lá no fundo, eu sou uma pessoa boa. Família é um esgoto e estava certa em ir embora quando teve a chance. É como o verdadeiro amor e as Olimpíadas de Munique não existem no mundo real. A única coisa que pode fazer agora é viver a sua vida. Olha, eu sei que não sou o cara perfeito. Na verdade, eu me odeio a maior parte do tempo. Mas quando eu estou com você, eu não me odeio. Eu gosto de estar com você. Ela não vai ligar. Pega o uísque de consolação. Eu bebei muito ontem à noite. Ontem à noite? Você já está bebendo há duas semanas, desde que descobriu que a Diane ficou noiva do Sr. Pinan Butter. A Diane ficou noiva do Sr. Pinan Butter? Eu preciso beber. Não. Tinha razão. Eu não te amo. Você não me ama. Somos só duas pessoas solitárias, tentando nos odiar menos. Acho que sempre seremos assim. Alô. Eu só queria que você soubesse que eu estou bem. As pessoas só dizem que estão bem quando não estão. Eu te magoei ontem à noite. Eu sou empresária. Não tenho sentimentos. Não importa. Nada importa. Se você tem alguma coisa para dizer para alguém, você deveria dizer enquanto tem chance. Porque antes que perceba, vai ser tarde demais. Você tem que acreditar em mim. Eu fiz tudo o que eu pude. É? Então por que você não me ligou? Hein? Em 20 anos, nunca me ligou. Olha, eu queria ligar, mas eu achei que... Você sabe o que eu passei? Eu não tinha ninguém. Todo mundo sumiu. Eu sabia que aquela gente fingida do Sr. Bispo me daria as costas, mas você... Não foi minha culpa que foi despedido. Eu não me importo com o trabalho. Fui bem sucedido. Tive uma boa vida. Mas naquele momento, eu precisava de um amigo. E você me abandonou. E eu nunca vou te perdoar por isso. Sabe qual é o seu problema? Você quer se achar um bom rapaz. Ora, eu te conheço melhor que todo mundo e eu posso dizer que você não é. Na verdade, provavelmente você dormiria melhor se admitisse para si mesmo que é um baita de um covarde egoísta que pega tudo o que quer e não dá a mínima se está magoando alguém. Você é assim. Esse é o BoJack Horseman. Não importa. Nada mais importa. Eu não estou mais ligando para o que pensam de mim. Eu vou explicar o infinito. O que rar e linda e linda é O que 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 é. O que é 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 o que Obrigado.